Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje vamos assistir aqui, teve o Combatcast na sexta-feira e teve gameplays novos de vários personagens, tivemos o primeiro gameplay mesmo do Smoke, da Ashura, do Geras, então a gente vai, eu vou fazer react aqui desses momentos, eu estou vendo isso aqui no canal da IGN, que eles cortaram do Combatcast, então estou assistindo aqui, muito obrigado a todo mundo que está apoiando a gente, tanto no Flow Games quanto aqui no Gameplay RJ, lembrando galera, entre no nosso grupo do Telegram, aberto a todos, grupo de notícias, para você não perder nada, o link está na descrição, entra lá e veja todos os conteúdos e a gente também pega a coisa lá e usa no programa, a gente faz várias coisas no programa com a interação de vocês, tá bom? Então vamos lá, gameplay do Smoke, tá, um breakdown do gameplay do Smoke, que eles passaram no Combatcast, ó, ataques normais do Smoke, ele tem a faca agora, que é a novidade, né, ele usa a faca dele em praticamente todos os golpes normais dele, né, o Smoke é muito maneiro, eu curto muito o Smoke, aí o gancho, os combos básicos dele, ele dá o TP no meio do combo, o agarrão também, a faca então está presente em todos os momentos aí da luta, um overhead de longa distância, que é pra trás, e triângulo apenas, muito bom esse golpe, tem golpe low também, com um chute, interessante, então ele tem, instante, o low high, ou o overhead de longa distância, exatamente, isso aí é complicado, tá, isso é uma coisa que eu já vi muita gente criticar, que muitos personagens no Mortal Kombat tem ataque low, que você tem que defender abaixado, e ataque overhead, que você tem que defender em pé, e no mesmo como ele consegue fazer em baixo e cima e baixo, você tem que defender em pé, é complicado, pra se defender disso, né, Boa, vander, ó, os golpes especiais do Smoke, Ah, é, opções anti-aéreo, ele joga a faca por cima, então se o cara pular, você pode jogar a faca lá, muito legal, Ah, se você gastar a barra, você puxa pra perto, cara, maneiro Muito bem Então ele tem uma faca antiaérea muito interessante Ah, a Smoke Bomb Ele joga a bomba e ele cai do céu Pode ser perto, pode ser longe, ou a tela toda E o overhead, esse ataque também, você tem que defender em pé Os golpes dele, ele se aproxima do oponente, de muitas maneiras A versão que gasta a barra, ele vai fazer o quê? Oh, ele, caramba, ele fica invisível Interessante, hein Bem interessante, Boa É, ele dá um golpe overhead, gasta só uma barra e ele desce invisível Outro golpe especial, vamos ver O teleporte dele Nossa Muito irado E se você gastar a barra, você pode combater Ele dá um golpe low Rapaz, muito interessante, hein Oh, ok Ele pode dar o fake também Não, eu comiço, ok Em todos os tempos Caraca, o Smoke tá demais, hein E tem uma propriedade interessante Se você gastar, fica invisível Ok, então ele pode ir invisível de outras maneiras Eu tento encontrar você, mas você não Ele pode ficar invisível de outras maneiras, o Smoke E, finalmente, ele tem um novo take sobre o seu teleporte de fase Ele vai fase-through, vai full screen, não importa onde você está E vai com o ataque E isso pode ser usado, não só para clicar o gap, clicar o gap e clicar o oponente Mas ele pode ir sob o fireball Então, vamos ver se ele pode fazer Ele passa pelas magias, bicho Pode cancelar também se achar que não vai pegar Cara, o Smoke tá muito interessante, hein Cara, e as animações tão absurdas, né, cara Tipo, é uma parada louca, assim Como Como que tá errado esse jogo Em breve, hein, um meizinho Ai, vai usar com o Camio agora que tá o Sub-Zero ali É um combo de Camio Que é alguém como a Sonya, que tem o Ring Toss Ou você pode dar o que você tem E talvez você pode fazer com o Camio e tal Ou talvez você pode usar alguém que tem Um novo combo de starters e opções de mix Mas eu estou aqui com o Camio Sub-Zero Que faz o Counter-Zoning ainda melhor Porque ele tem um novo combo do Camio com o seu personagem, né Ih, ele bota a armadura de gelo Ah, ele ganhou uma armadura Que interessante E você está tomando dano Não toma dano, porque ela falou Tá pra fazer invisível, o que que é isso? Ela falou que quando o cara ficar visível O ideal é sair tacando Fireball Pra tentar Magia, né Pra tentar pegar e sair da invisibilidade Ele é muito furtivo Ele é muito furtivo, eu acho Ele é muito furtivo, né Ele é um ninja, né Aí falaram que a intenção foi deixar o Smoke o mais ninja possível Nessa nova versão dele E realmente Tem vários personagens que tem o combo aéreo, é interessante Tem que ver claro se esses combos dele é como eles são na questão de Se eles são safes ou não, né Se eles são safes ou não, né Se eles são safes ou não, o que que é isso? Uma seria Acceptar que ele vai encontrar eles aqui Se os fireballs não vão ser super eficientes Só joga o jogo, paciente Bate ele, punha ele Ou Rushdown O cara do Rushdown E como alguém como o Keng Você pode ter um novo novo Normal, um pouco Você pode pôr ele E você pode ter um tipo de coisa Muito bom O Smoke, hein Vai terminar com o Fatality aí? Ou não Bate mistakes Punha pessoas que estão, sabe Estão muito grandes para os seus bruxos E então vão para os seus combos e tudo isso E eu acho que ele vai estar muito emocionado Ótimo Você deve ter uma olhada Você vai fazer mais? Não, eu acho que nós devemos tentar o Fatal Blow Vamos lá Então, o Ditch também vai para o Sino Ele vai te atrapalhar, não é nem se preocupar E é uma overagem Então veja isso Ok Ficou um sub-zero, né? Vai Nossa O Fatal Blow é incrível, né bicho Olha isso Muito bom Muito bom Então esse aí foi o gameplay Do Smoke, tá bom? Hoje a gente ainda vai ter o do Geras Da Ashra Tá? É muito maneiro O Smoke tá Cara, na verdade, assim Todos os personagens estão muito maneiros Essa que é a verdade Se eles vão ser bons e tal Outra história Mas todos parecem que vão ser muito maneiros de jogar E vão combinar com a maioria das pessoas É isso que a galera quer É que seja maneiro de jogar E até então Né? É isso aí Tem sido tranquilo Porque todos estão muito maneiros de jogar Vamos ver os próximos em breve Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera, até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu